Música Febre alta e persistente, dores fortes de cabeça e rigidez na nuca, vômito, perda do apetite, sonolência, agitação, confusão mental, sensibilidade à luz, manchas no corpo, diarreia, crises convulsivas. Estes são alguns dos sintomas da meningite, que podem se agravar rapidamente. A doença é transmitida pela tosse, espirro, mãos sujas e atinge o sistema nervoso. A transmissão pode acontecer com mais frequência no verão e no inverno. De acordo com o Ministério da Saúde, só no ano passado foram registrados quase 15 mil casos de todos os tipos de meningite. Mais de 1.400 pessoas morreram. No Paraná, foram mais de 1.200 casos confirmados e mais de 100 mortes. O diagnóstico só é confirmado com exames específicos, coleta de sangue e líquor espinhal. O tratamento precoce com antibiótico reduz o risco de morte em 15%. A Secretaria do Estado da Saúde explica como prevenir a meningite. A prevenção da meningite, ela se dá a partir das vacinas, existem vacinas específicas. Para isso, as pessoas devem manter a sua carteira de vacinação sempre em dia, respeitando o calendário vacinal, tanto de crianças, adolescentes, adultos e idosos. Além da vacina, que é a nossa principal forma de prevenção, também os cuidados com higiene, lavagem das mãos, ambientes bem ventilados, arejados, higiene em geral. Evitar ambientes fechados, abafados, evitar tossir, sempre protegendo com a dobra do cotovelo ou com o lenço. Então, ônibus, ambientes de trabalho, tudo muito bem ventilado. No ano passado, a Assembleia Legislativa aprovou o projeto que institui a Semana Estadual de Prevenção e Combate à Meningite. O deputado estadual, o Sembacre, é o autor do projeto. Em primeiro lugar, o objetivo desse projeto foi trazer à tona, à luz, um problema que muitas vezes passa despercebido da população, que é a prevenção da meningite. É de tão fácil a avaliação que pode ser bobagem. Mas se nós não trazer luz a esse problema, nós vamos continuar tendo mortes por meningite. Essa doença se diagnosticada, ela pode evitar uma série de problemas fatais. Nós temos vários casos ainda no Paraná, no Brasil, de mortes por meningite. Então, o que nós queremos com isso? Que a Secretaria do Estado de Saúde faça realmente uma ação efetiva, e vai fazer nos hospitais, nas escolas, enfim, no âmbito da saúde do Paraná inteiro, para trazer luz a essa questão. Eu acho o seguinte, eu sempre digo, que esse projeto, que para alguns pode parecer óbvio, mas se ele salvar uma vida, já teria valido a pena.